Giannase é o cara da educação Nesses 20 anos de desgoverno do PSDB, a população está assistindo a falência da educação, da saúde, da segurança e do transporte público. Sem contar os graves casos de corrupção, como o trem e salão do metrô e as denúncias de superfaturamento de obras. São Paulo tem que mudar. Eu sou o pessoal, socialismo e liberdade. Giannase, deputado estadual, 5789.